Música Profissionais da região de Barão de Melgaço que ficaram sem receber por alguns meses o seguro defeso durante o período de proibição de pesca em Mato Grosso conseguiram resolver o problema durante a etapa fluvial do projeto Ribeirinho Cidadão A presença do INSS no município facilitou o acesso ao benefício Neuza mora em Barão de Melgaço e é pescadora profissional Ela é uma das centenas de pessoas ribeirinhas de Mato Grosso que ficaram sem receber do governo federal por quatro meses o seguro defeso que é pago durante o período de proibição de pesca Em um só dia, durante o Ribeirinho Cidadão, a pescadora conseguiu resolver o problema Todo ano é em santicidade e esse ano muito mais porque já passou, já estamos abrindo a pescaria e agora que está graças a Deus que o pessoal do INSS veio aqui porque senão eu tinha que agendar para ir lá no INSS Em 11 dias de projeto, o INSS, que é parceiro do Ribeirinho Cidadão conseguiu regularizar mais de 4 milhões de reais do pagamento de seguro defeso Então nós deslocamos, certo, com todos os sistemas todas as informações pertinentes ao INSS que temos numa agência os nossos servidores estão aptos, treinados e capacitados para fazer esse trabalho Esta é a quinta vez que o INSS participa do programa realizado pelo Poder Judiciário Defensoria Pública e parceiros E os serviços são vários Daniel Rosa de Amorim foi de Charrete em busca de regularizar a aposentadoria É uma benção para nós, porque para nós deslocar daqui a Cuiabá é difícil para nós E o projeto segue firme e forte pela etapa terrestre Nesta quinta-feira tem atendimento aos moradores de Mimoso e comunidade de Mocambo Além do INSS, tem serviços de saúde, jurídicos, emissão de documentos, casamento civil e muito mais